Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo do Facebook para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do site da Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Colchão de solteiro Plumatex Lisboa com pillow-in e molas em sacadas de R$ 669,90 para apenas R$ 630,00 ou em até 10x de R$ 63,00 sem juros. Conjunto sala de jantar mesa com tampo em vidro e 6 cadeiras de R$ 1.299,90 para apenas R$ 939,48 ou em até 12x de R$ 78,29 sem juros. Comoda Bartira Selectus com 4 gavetas e 2 prateleiras de R$ 399,90 para apenas R$ 299,00 ou em até 4x de R$ 74,75 sem juros. Sofá de 3 lugares retrátil Kennedy em tecido suede de R$ 899,99 por apenas R$ 740,99 ou em até 10x de R$ 74,10 sem juros. Cama Box Queen mais colchão Ellen Alpha com aeropilo e molas em sacadas de R$ 1.399,00 para apenas R$ 1.279,00 ou em até 12x de R$ 106,58 sem juros. Cabeceira para cama de casal com mesa de R$ 219,90 por apenas R$ 199,00 ou em até 9x de R$ 22,11 sem juros. Sala de jantar mole mesa com tampo de vidro e com 6 cadeiras de R$ 1.269,00 por apenas R$ 979,99 ou em até 10x de R$ 98,00 sem juros. Centrífuga Mundial Turbo Juicer Jarra com capacidade para 480 ml de R$ 289,90 por apenas R$ 249,90 ou em até 4x de R$ 62,48 sem juros. Aparelho de jantar Duralex Menu com 16 peças de R$ 119,55 por apenas R$ 99,90 ou em até 3x de R$ 33,30 sem juros. Guarda-roupa Batira Texas com 5 portas e 4 gavetas de R$ 799,90 por apenas R$ 749,00 ou em até 10x de R$ 74,90 sem juros. Fone de ouvido Bluetooth Xiaomi Redmi AirDot de R$ 206,05 por apenas R$ 157,99 ou em até 2x de R$ 79,00 sem juros. Liquidificador Electrolux Sport Blender de R$ 215,89 por apenas R$ 199,90 ou em até 3x de R$ 66,63 sem juros. Cooktop a gás continental de 4 bocas de vidro temperado de R$ 499,00 por apenas R$ 399,00 ou em até 4x de R$ 99,75 sem juros. Comoda Batira Cambuci de 5 gavetas e 2 portas de R$ 549,90 por apenas R$ 399,00 ou em até 6x de R$ 66,50 sem juros. Fogão de 5 bocas Fisher Grand Chef com grill e tripla chama de R$ 1.980,90 por apenas R$ 1.799,00 ou em até 10x de R$ 179,90 sem juros. Colchão de solteiro com espuma D20 de R$ 309,46 por apenas R$ 249,00 ou em até 10x de R$ 24,90 sem juros. Rack para TV de até 75 polegadas com 2 portas de R$ 399,90 por apenas R$ 299,90 ou em até 5x de R$ 59,98 sem juros. Smart TV LED de 58 polegadas 4K da Philips de R$ 2.999,00 por apenas R$ 2.799,00 ou em até 12x de R$ 233,25 sem juros. Panela de pressão elétrica Mundial Pratic Cook de 3 litros de R$ 374,85 por apenas R$ 299,90 ou em até 5x de R$ 59,98 sem juros. Sofá de 3 lugares retrátil e reclinável em tecido suede de R$ 1.049,00 por apenas R$ 999,00 ou em até 10x de R$ 99,90 sem juros. Forno elétrico Philco de 36 litros com temperatura ajustável em inox espelhado de R$ 615,79 por apenas R$ 499,90 ou em até 6x de R$ 83,32 sem juros. Conjunto sala de jantar mesa com tampo de vidro e 6 cadeiras de R$ 1.345,00 por apenas R$ 1.095,38 ou em até 12x de R$ 91,28 sem juros. Guarda-roupa de solteiro Madeza Denver com duas portas de correr de R$ 609,00 por apenas R$ 469,90 ou em até 7x de R$ 67,13 sem juros. Smartphone Galaxy A11 de 64GB e tela infinita de 6.4 polegadas na cor azul de R$ 1.399,00 por apenas R$ 1.299,00 ou em até 10x de R$ 129,90 sem juros. Cama box conjugada de solteiro Light Espuma Carol com espuma D28 e com cama auxiliar de R$ 749,90 por apenas R$ 699,00 ou em até 10x de R$ 69,90 sem juros. Rack com pés e com painel para TV de até 65 polegadas de R$ 519,00 por apenas R$ 419,90 ou em até 7x de R$ 59,99 sem juros. Smart TV LED de 55 polegadas 4K da TCL de R$ 2.799,00 por apenas R$ 2.619,00 ou em até 12x de R$ 218,25 sem juros. Conjunto de Misa Itália com tampo de vidro e com 6 cadeiras de R$ 999,00 por apenas R$ 899,00 ou em até 12x de R$ 74,92 sem juros. Tablet Multilaser M7S Go na cor preta com 16GB de memória e tela de 7 polegadas de R$ 399,00 por apenas R$ 329,00 ou em até 3x de R$ 109,67 sem juros. Batedeira Planetária Arno Deluxe com 2 tigelas e 8 velocidades de R$ 599,00 por apenas R$ 399,00 ou em até 6x de R$ 66,65 sem juros. Sofá de 3 lugares e trátil e reclinável em tecido veludo de R$ 1.199,00 por apenas R$ 999,00 ou em até 10x de R$ 99,00 sem juros. Fogão de 4 bocas com grill e timer digital da Brastemp de R$ 1.499,99 por apenas R$ 1.389,00 ou em até 10x de R$ 139,00 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achada de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!